É isso aí rapaziada, agora vocês vão conhecer aí a pista de decolagem aqui de asa delta e parapente, entendeu? Vocês vão ver aí, vão conhecer aqui, fica abaixo da pedra bonita aí, entendeu? Então se liga no vlog aí, tamo junto. É isso aí rapaziada, tô chegando aqui no local onde tem um voo livre aqui, onde tem a pista de parapente e no caso também, esqueci o nome, asa delta, asa delta. Tem aqui um palacinho indicando aqui, vocês podem ver aqui, entendeu? Voo livre né, pedra bonita, tem o telefone do piloto local aí, região né, de asa delta e parapente, e também voo livre também de asa bonita aí, entendeu? Então é muito, muito bom aqui, caramba, já aconselho vocês virem aí, beleza? Então se liga aí que eu vou até na pista lá pra vocês acompanhar aí, tamo junto. É isso aí rapaziada, tô chegando aqui na pista de decolagem né, aqui onde tem asa delta e parapente. Vou mostrar pra vocês aí, mostrar pra vocês aí, a pista de parapente aqui, onde fica abaixo da pedra bonita aqui ó, entendeu? Tem o pessoal ali ó, né? Aqui ó, olha o pessoal ali ó, show de bola ali né? Aí rapaziada ó, aqui é a pista de decolagem e de parapente e asa delta, entendeu? Vamos ver aqui, vamos ver aqui ó, aqui é grama sintético rapaziada ó, entendeu? Aqui é grama sintético, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a decolagem aqui do pessoal. Olha aí, maravilha. Top demais, top demais. Olha aí ó. Top demais, vamos ali embaixo ali, mostrar pra vocês ali, né? Vou aqui embaixo aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui embaixo aqui. Vamos lá, eu desci por aqui, né? Tem uma descidinha aqui ó, né? Mostrar pra vocês aqui. Tá aqui de baixo, tô com grama sintético rapaziada ó, primeira vez que eu venho aqui, entendeu? Ó, cara, que imagem top aqui cara ó, que imagem top. Olha só que maravilha cara. Ó, ali é o campo de golfe de São Conrado ali ó, entendeu? Ali é a praia da Urca, não, da São Conrado, a praia de São Conrado, olha lá. Show de bola, tem uma ilhazinha lá no finalzinho lá. Ó, aqui é a praia de São Conrado, né? Ó, aqui é a praia, a campo de golfe de São Conrado. Lá na frente lá, é São Conrado, os prédios ali são com moradia né, no caso, residencial. E ali ó, onde vocês estão vendo lá, ali próximo lá já, acho que é Pão de Açúcar, não sei onde que é ali. Eu não conheço. Mas acho que ali é Rocinha já ó. Ali já é Rocinha já. Entendeu? Muito, muito top rapaziada, aqui é a imagem, muito top, entendeu? É isso aí rapaz, se vocês gostaram desse vídeo aí, desse vlogzinho em show de bola, se inscrevam no canal, compartilham seus vídeos, e eu já ia em show de bola, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho